E esse celular do barra de um barulho aí pra parar, hein? Barra de início. Escuta-se quando clamo E acalma o meu pensar Me leva pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me leva pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Jesus, eu preciso de Ti Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível para Ti Creio que tu és a vida Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti 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 Não há outro igual a Ti Eu estava com medo de fazer isso Tô traindo essa garganta Tô dando essa garganta Deu muito tira Deu muito tira Tira as garganta Deu muito tira É muito tira